E nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o cartão Nubank, tá falando sobre a Nuconta, sobre o cartão sem anuidade, né? E por que é interessante ter esse cartão na minha opinião, tá bem? Então, vamos pro vídeo! Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Eu sou o Rodrigo e se você se interessa por esse tipo de assunto, gosta de cartões sem anuidade, contas digitais, pessoal, deixa aquele like, tá? Pra fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, ative o sininho pra receber novos vídeos, tá? Então, fica esse convite todo especial pra dar aquela força pra gente aí. Pessoal, então vamos lá! Eu creio que a grande sacada dos bancos digitais é justamente a isenção de taxas, né? Por isso muita gente tem ido pra essa, se aderido a essas contas digitais, porque já tá cansado de pagar taxa por transferência, manutenção de contas, né? E as contas digitais, no caso a Nubank, não tem nada disso, quer dizer, vamos pontuar aqui, ponto 1, você vai ter um cartão de crédito e esse cartão de crédito não tem anuidade, quer dizer, todo gasto, toda fatura sua, né? Ela tá alinada ali ao custo, aos gastos que você tem, você comprou no supermercado, comprou no posto de combustível, enfim, você vai pagar aquilo que você consumiu, isso é muito bom, né? Ponto 2, uma vez que esse dinheiro tá lá na Nuconta, né? Vai ter a mesma segurança do que uma conta poupança, só que lá na Nuconta, esse dinheiro rende por dia, né? Todo dia tá ali rendendo na Nuconta e rende 100% isso daí, né? Já a poupança, poupança ela rende menos e só rende a cada 30 dias, a cada aniversário, colocou dia 30, ela só vai render, vai ter aquele rendimentozinho no próximo dia 30, quer dizer, se você tirou ali pro dia 25, tirou dia 29, quer dizer, não vai ter rendimento algum, já o Nubank não, vai ter, vai ser diário, quer dizer, se ficou 25 dias lá, vai ficar os 25 dias tendo aquele, aquele, aquele rendimento. Então, 1.2, muito bom. Ponto 3, que eu diria que é muito interessante, tá? É as transferências, os TEDs, né? Pra outras contas, que mesmo que seja Nubank, o que seja pra Banco Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, enfim, gente, qualquer banco, né? A transferência sem limites, né? De transferência, de quantidade de transferência, ela não tem custo algum. Isso é um ponto muito importante, porque hoje tem uma preocupação muito grande quando alguém, você tem que transferir o seu dinheiro do seu bancão pra uma outra conta. Você já pergunta, essa pessoa, de repente, tenta verificar se ele tem o mesmo banco que o seu, pra fugir das taxas, né? E já no Nubank não tem isso, né? Você não precisa se preocupar. Simplesmente vai pegar ali os dados da pessoa e fazer a transferência pra conta daquela pessoa, ter a mesma segurança e a rapidez ali, sem custo algum, que é a melhor parte. E, pra quem faz e que investe na Bolsa de Valores, é mais importante ainda, né? É essencial, não tem como você ser um investidor, né? Você tá operando na Bolsa de Valores sem ter uma conta digital, que não seja a Nubank, mas que seja o Banco Inter, que seja um outro tipo de banco, tem que ter. Por quê? Você vai pegar o dinheiro da sua conta ali e transferir pra uma corretora, pra só então a corretora fazer a compra das ações, né? Dos fundos imobiliários que você quer. Mas, pra isso, precisa transferir. E quer dizer, se você transferir de um Banco do Brasil da vida, transferir de uma caixa, de um Banco Itaú ou Bradesco, a cada operação dessas que você fizer, você vai pagar pelo TED. Ele varia entre 8, 9, 10, não sei. Depende muito de cada banco. Já no Conta, né? Ou um outro banco digital, né? Não tem esses custos, não tem essa precificação por esse tipo de serviço. Quer dizer, uma vez que tá lá na corretora, tá na Bumbank, transferiu pra corretora, da corretora você compra, né? Porque se você for começar a investir e já começar a perder dinheiro, já, só em transferir o dinheiro pra corretora, né? Então, demora um pouco os resultados virem, porque você já vai entrar devendo, na verdade. Você tinha R$1.000 e se transferir do seu bancão lá pra corretora, não vai chegar aos R$1.000, né? Porque ele vai ter um desconto. Então, gente, compensa muito, tá? E uma dica que eu poderia dar pra vocês é que não use o Nubank pra saque em bancos 24 horas, que a única forma de pegar o dinheiro em espécie seria em bancos 24 horas, a não ser que seja realmente a última opção, né? Porque ele tem um custo, né? De frente do Banco Inter, o Nubank, ele tem um custo pra saques nos bancos 24 horas. Ele cobra por saque. A cada saque que você realizar, você paga R$6,50, né? Ah, pessoal, eu tava esquecendo. Tem uma dica bônus pra você sobre a Nubank, tá? A Nubank tem a opção de guardar aquele dinheiro. Um exemplo, você quer transferir R$200 pra sua Nubank, né? Nuconta. Pegou o dinheiro, transferiu os R$200 na sua conta. Você quer guardar R$100 por mês, tá? Tudo bem. Tá, tem a opção de guardar. Você vai pegar esse dinheiro, tem a opção, esse dinheiro vai ficar separado, vai ficar dentro da Nuconta, vai ficar acessível pra você a qualquer momento, só que ele fica separado. Quer dizer, por impulso, se você quiser, de repente, gastar os R$200, você não vai conseguir porque tem R$100 disponível e tem R$100 guardado. Pra você conseguir gastar os R$200, você vai ter que ir lá e resgatar ele pra que fique junto, né? É de imediato. Mas, de certa forma, é uma forma de você, digamos, controlar seus impulsos ali. Tipo, realmente você quer tirar o dinheiro de onde tá guardado? Então, gente, é interessante, tá? Essa opção. E você pode fazer esse compromisso todo dia, todo mês, um exemplo. Não, vou poupar R$100 todo mês. Então, uma vez que o dinheiro tá lá, você pega R$100, pega aquele R$100 daquele dinheiro e vai poupando, né? E isso é muito interessante. E ele vai rendendo da mesma forma, tá? O dinheiro tá junto. Simplesmente só separou pra que, digamos, controle você um pouquinho. Essa é a verdade. Então, é importante, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Então, até mais. Um abraço. Valeu!